Olá, eu sou a Rafaela Vivas, está no ar mais uma edição do Justiça Agora com informações do Poder Judiciário. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a pessoa delatada em uma colaboração premiada tem direito de acessar a gravação das negociações do acordo e da audiência em que ele foi homologado pelo juiz. Os ministros analisaram o recurso do Ministério Público que tentava impedir o acesso de um delatado a gravações. Segundo o tribunal, a colaboração premiada funciona como uma forma de obtenção de prova e quem se considera prejudicado tem o direito de verificar a validade da medida que fez com que essa prova chegasse ao processo. E o governo do Distrito Federal terá de indenizar uma mulher que teve o parto feito no banheiro de um hospital público. A mulher chegou ao hospital com fortes dores e dilatação, mas recebeu a orientação médica para fazer caminhada na área externa. Ao ir ao banheiro, ela entrou em trabalho de parto e o nascimento da criança foi acompanhado pela cunhada. A justiça do Distrito Federal entendeu que houve falha no atendimento médico pré-parto. Determinou o pagamento de R$ 50 mil de indenização por danos morais. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.